Bem, então eu vou aproveitar esse momentozinho aqui de mini retiro de meditação aqui no meio da natureza pra compartilhar uma coisa que eu acho importante pra você, principalmente se você tem interesse no caminho da meditação e na prática da meditação, que é o seguinte, isso é prático que eu vou colocar pra você, isso funciona e isso dá muito certo Quando você for sentar pra meditar, evita ficar pensando no pós-meditação, tipo, ah, eu vou meditar pra estar mais saudável, pra estar mais disposto pra ir pro supermercado depois, pra fazer compras, pra pagar minhas contas, pra ir na academia, ficar fitness, não sei o que tem, nananã pra começar bem meu dia, não Se você quer um resultado legal na meditação, você faz o seguinte, quando você estiver indo pra meditação e você sentar ali pra meditar imagina que você tá indo pra tua morte Como assim? Calma É o seguinte, imagina que aquele é o último momento da tua vida Então você vai abandonar tudo ali Na hora que você sentar ali, não tem supermercado pra você ficar pensando nele subconsciente durante o processo Não há conta pra pagar Descarta tudo Entregue E diga, fiz minha parte Vá pro derradeiro encontro de si para consigo E não deixe nada te distrair Naquele momento você não é filho, você não é mãe, você não é pai, você não é marido, você não é esposa, você não é namorado Você não é namorada, você não é chato, você não é legal, você não é... não, acabou Acabou, acabou, abandona Imagina que você, é aquele é o último momento da tua, da tua vida Lógico, a vida nunca vai se extinguir, nem com a morte do corpo físico, claro, não precisa temer isso Mas imagina que fiz minha parte, estou indo agora pro momento mais importante Eu abandono absolutamente tudo e posso me entregar completamente pra minha prática Quando você faz isso, você se imerge todo 100%, toda 100% no teu processo de meditação E a partir dessa entrega 100% que os milagres da meditação podem acontecer E sem desejo nenhum, não deseje alcançar nada Porque o desejo em si já é aquilo que vai te afastar dos níveis mais elevados e bem-aventurados da prática Se entregue completamente, abandone tudo e vai pra sua prática de coração E quando voltar, volta mais feliz, mais radiante, mais cheio de vida É isso aí, essa foi a dica rapidinha aqui do vídeo de hoje Fica na paz, espero que você esteja bem, continue bem Brilhe a sua luz, receba esse beijo na tua alma e um abraço do tamanho do sol E quando voltar, volta mais feliz, até a próxima